Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. É uma honra estar aqui com você mais uma vez. E hoje a gente vai falar em tempos de Covid, que é fundamental, quais medicamentos eu posso usar para afinar o meu sangue. Também vou falar quais os exames que indicam que o meu sangue pode estar, entre aspas, grosso. Então, sangue grosso seria aquele sangue com hiperviscosidade. Então, grosso no português, hiperviscosidade no mediquês. Mediquês é uma língua extremamente complexa que ninguém consegue falar bem até hoje. Mas os médicos adoram falar o mediquês, porque traz um ar de profissionalismo. Então, é bom a gente falar o mediquês, mas não adianta a gente falar o mediquês se a pessoa não entende. Então, entre aspas, como afinar o meu sangue. Por que é importante afinar o sangue? Quem deve ter o sangue mais fino? Todo mundo. Por quê? Quanto mais fluido for o meu sangue, quanto mais fluidez ele tiver, melhor. Não quero que o meu sangue tenha pouca coagulação. E não quero que o meu sangue tenha poucas plaquetas. Mas, muitos medicamentos têm como base o bloqueio da coagulação. Eles são extremamente eficientes para isso. O problema é que eles aumentam muito o risco de sangramento. E, inclusive, AVC hemorrágico, que é algo extremamente tóxico e problemático para a saúde. Ter um AVC hemorrágico não é bom. É uma catástrofe. Porque, geralmente, ou a pessoa morre ou ela fica com sequelas. Às vezes, não. Mas o mais comum é ter problemas para o resto da vida. Então, quais os medicamentos naturais que eu posso usar e quem deve usar? Então, no pós-Covid é fundamental. Graças a Deus, as formas graves de Covid estão diminuindo cada vez mais. Mas o Covid é um estado pró-trombótico. E esse estado pró-trombótico, que significa pró-trombo. O que é trombo? O trombo é um coágulo. Que, quando dá dentro da minha artéria ou da minha veia, vai obstruir. E isso vai causar um monte de problemas. Uma gangrena, um AVC, um infarto. Então, eu não quero ter trombos dentro das minhas artérias e veias. O que eu quero ter? Um sangue fluido. Então, o pós-Covid é fundamental. Pessoas que já tiveram um infarto ou um AVC. Mulheres que têm aborto de repetição. É importante pesquisar. Principalmente, deficiência de fatores de coagulação. Que são proteínas e são enzimas. Que é uma cascata de proteínas e enzimas que vão culminar com a formação do trombo. Às vezes, eu tenho um gene defeituoso que aumenta o risco de eu ter algum trombo. E aí, eu vou ter aborto de repetição. Mulheres que têm problemas de varizes. Mulheres que já tiveram trombose, embolia pulmonar. Então, todas essas doenças de trombo, fibrilação atrial crônica. Que é um problema que o meu átrio não contrai. Ele fica chacoalhando. Então, todas essas são indicações de eu ter um sangue mais fluido. E eu posso usar medicamentos que têm uma eficiência muito boa para isso. E, infelizmente, são usados muito poucos. O melhor de todos é a natoquinase. A natoquinase é uma enzima produzida na fermentação do queijo. Então, o nato é um leite fermentado. Um queijo fermentado de soja, digo. E esse queijo produz ali uma enzima chamada natoquinase. Que é um excelente anticoagulante natural. Então, eu posso usar natoquinase 100mg duas vezes. Um outro medicamento excelente é o ômega 3. Então, o ômega 3 é considerado uma gordura essencial. O que significa isso? Tudo que é essencial, essa palavra, guardem bem ela, significa que eu não consigo produzir dentro de mim. Então, vitaminas são essenciais. Ômega 3, 6 e 9 são essenciais. Então, eu não consigo produzir ômega 3. E o ômega 3, ele é fundamental não só para o sangue ficar fluido, mas principalmente para evitar o congelamento em temperaturas frias. Então, por isso que os peixes de água profunda, os peixes de água fria, são riquíssimos em ômega 3. O que está acontecendo na população hoje? Hoje, a gente não produz, a gente não consome uma dose adequada de 3 e consome uma dose muito elevada de 6. Isso causa um ambiente altamente inflamatório, porque o ômega 6 é inflamatório e o ômega 3 é anti-inflamatório. Eu precisaria de uma proporção de 4 para 1, 4 de 6 para 1. O que tem hoje, em média, é 20 para 1. Em culturas que têm muito hábito de comida ocidental, chega a ser 40 para 1. Então, o que o ômega 3 vai fazer isso? Além disso, o ômega 3 é antifúngico, antiviral, antibacteriano e o mais importante, anti-inflamatório. Então, o ômega 3 é tudo de bom. Uma outra substância que ajuda muito é o óleo de alho. O ômega 3, na proporção 2 para 1 de DHA para EPA, DHA, óleo de alho, óleo essencial de alho. É super tranquilo de ingerir, é barato, é muito bom e tem ali substâncias extremamente positivas para a fluidez do sangue. Então, eu posso usar também o óleo de alho. Então, assim, eu vou passar para vocês os 3 suplementos que eu considero os melhores para melhorar a fluidez do sangue. Tem outros? Claro que sim, mas esses 3 são muito bons, são extremamente baratos e dá um resultado muito bom. O que eu tenho para afinar o sangue, que não é natural, mas que ajuda bastante? Aspirina. Mas aí a gente já começa a aumentar bastante o risco de sangramento. Então, a aspirina é considerada um tratamento mais da medicina ocidental. Então, é um medicamento com uma potência maior. A gente tem o Marevan, que esse é muito potente e deve ser usado com controle. Eu preciso fazer exame de sangue de tempos em tempos, de início, com muita frequência, depois, no máximo, a cada 3 meses, para ver o meu INR. Ou seja, eu faço um exame chamado TAP e eu faço um exame chamado INR, que é o índice de coagulação. Então, esse índice de coagulação, ele deve estar acima de 2,5 para o medicamento funcionar. Então, eu preciso titular a dose. Então, aí, por que eu estou falando desse medicamento? Porque muita gente vai ver, assistir esse vídeo, usa Marevan. E aí o Marevan, ele é complicado porque ele interage com as verduras. Então, a orientação que se passa é, e aí você não come verdura. Então, você usa o Marevan e não come verdura. Isso vai dar certo? Claro que não. Porque as verduras são fundamentais, fibras são fundamentais para a saúde. Então, eu posso usar o Marevan, eu vou precisar usar uma dose maior, mas eu vou, o macete é, você comer uma quantidade de verduras, na semana, parecida, regrada. Então, por exemplo, eu vou comer brócolis na segunda, espinafre na terça, alface na quarta, eu vou escolher uma verdura e vou seguir uma rotina. E aí eu vou conhecer o meu organismo e ajustar a dose do Marevan para essa quantidade de verduras que eu como. E não tirar a verdura. Porque senão eu estou conectado com a doença e não estou conectado com a vida. Então, assim, a vida é fundamental. Para eu me auto-preservar, para eu não morrer, para eu não envelhecer rápido, eu preciso das verduras. Ponto final. Então, eu não posso dar um remédio químico e porque as verduras interferem com o metabolismo desse medicamento, eu vou pedir para a pessoa parar de comer verdura. Porque ela não vai melhorar, ela vai ficar cada vez mais doente. Então, ela vai continuar com o sangue grosso, porque ela não tem mais as verduras, produzindo ali dentro do meu intestino óleos essenciais também fundamentais para a saúde, que são os aços graxos de cadeia curta. Então, assim, se eu já tenho problemas e tiro a verdura, dá outro problema. E a gente tem os novos anticoagulantes, que o exemplo maior é o xarelto, que eu não vou entrar em detalhes sobre esses medicamentos, mas são medicamentos muito mais seguros para serem usados, por exemplo, no pós-Covid ou no caso de trombose. E aí, o seu vascular, o seu cardiologista vai saber prescrever isso. Não vou estimular nem passar doses de anticoagulante químico no meu canal. Isso não é saudável, isso nem passa pela minha cabeça. Agora, os naturais, vocês só vão ter benefícios. Quem deve usar com cautela? Quem já usa anticoagulante químico? Então, se você usa anticoagulante químico e tem interesse em usar um anticoagulante natural, procure um bom profissional que seja também um bom médico, que tenha uma especialidade médica. Hoje, graças a Deus, a gente tem... Não dá para segurar mais a medicina integrativa. E eu tenho um grande orgulho de estar nesse meio há mais de 10 anos. Então, assim, a ideia toda é procurar bons profissionais que já conseguiram integrar o ser humano como um todo e a medicina ocidental e a medicina antiga, medicina mais relacionada com plantas, acupuntura, técnicas de respiração, mindfulness, terapia sistêmica, análise do Enneagrama, todas essas ferramentas. Se eu ficar falando aqui medicina chinesa, medicina indiana, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã falando a quantidade de saberes médicos antigos que têm uma capacidade de cura, não de remediar, mas de cura, cura definitiva e cura da alma porque coloca o ser humano conectado com a vida. Então, hoje a gente tem cardiologistas, gastroenterologistas, vasculares, cirurgiões plásticos. Anestesista, então, é uma grande quantidade. O anestesista adora estudar, né? Aliás, um grande abraço para todos os meus amigos anestesistas. Tenho grandes amigos anestesistas. Então, ninguém segura mais a medicina integrativa. Um abraço. Adorei fazer esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri